sequestrada quando estava para dar à luz, é isso mesmo. Segundo ela, os bandidos fizeram o parto e o bebê foi raptado. A questão é que esta é apenas a primeira versão dessa complicada história. Confira aí. Os objetos do bebê estão por toda a parte da casa, mas ele nem chegou a estar aqui. Já estava deitado na cama quando tocou a campainha. Já era eles já no carro e já me arrastaram pelos cabelos e botaram dentro do carro. Já me levaram para o local lá, para a casa. Era uma casa abandonada, eu acho. Me jogaram lá no chão e me deixaram, me mandaram tirar a roupa, ficar nua, né? E antes, no carro, eles no decorrer do caminho, uma mulher lá me deu uma coisa para me tomar. Muita marga e já estava assim, já começou a sentir dor, comecei a sentir dor, contração. Quando foi às, talvez, um e meia, duas horas da manhã, cerca de quatro a cinco horas que eles me pegaram, eu tive ele normal. E a mulher, ela me ajudando a ter normal e ela fez tudo como já se soubesse fazer. Fico me perguntando, por que não fez comigo, não com ele? Deixasse ele viver. Mas não, as pessoas são covardes, as pessoas não têm coragem. A gente é comerciante, a gente é muito perseguido, é perseguido por tudo e por todos. Todo mundo pensa que comerciante é rico, todo mundo pensa que comerciante é cheio de dinheiro. A única coisa que eu quero é ele de volta. Não tem Ana 4, que história esquisita, não? Olha só que vai ficar mais esquisita ainda. A história que você acabou aí de ver, Daniela, foi contada por Gerlani Batista. Ela tem 24 anos. Tudo seria muito comovente, até inacreditável, se, depois das investigações preliminais, a polícia descobrisse que tudo não passava de uma grande mentira. Gerlani não foi raptada, não deu à luz em cativeiro, e o filho dela não foi levado por bandidos. Agora veja o motivo de toda essa mentira, que é o mais impressionante. As evidências chegaram à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente. Três testemunhas, amigas de Gerlani, afirmam que estiveram com ela no dia em que a jovem teria sido levada pelos bandidos. O pai da criança também foi pego de surpresa. Em depoimento à polícia, Gerlani admitiu ter inventado toda a história por temer o fim do relacionamento com o companheiro. Agora, além da pena de prisão de um a seis meses ou do pagamento de multa, ela pode ser processada pela ex-namorada do companheiro, a quem ela acusou de raptar o bebê. A pessoa que ela disse que poderia ter levado o filho dela, poderia ter feito tudo isso contra ela, pode representar contra ela pelo crime de calúnia. Essa pessoa terá um prazo de seis meses para representar. A dúvida agora é saber se realmente a mulher estava grávida. Ela alega ter sofrido um aborto há dois meses, mas a princípio, até isso, pode ser mentira. Adriana Quadros, o que a gente vê? Fala aí, que não é uma história absurda. Agora, isso é muito comum, você sabe? A gente já viu mulheres que pegam filhos das outras em maternidades, em rodoviárias, em estações de trem, enfim. O relacionamento acabou, ela disse que estava grávida. Meu Deus, e de que maneira uma pessoa imagina que vai prender um homem, se é que a gente vai usar esse termo, através de um filho? Pois é. Que coisa errada, não? E através de uma mentira dessa, né? Que perdeu o filho, que o filho foi raptado, que foi a amante do marido, que raptou. Foi uma farsa imensa, tudo mentira. Mas amanhã eu prometo trazer mais histórias, porque eu vou te contar, Giro Nordeste capricha para te trazer só esses casos inusitados. Se você sobreviver ao feijão, com a pimenta de daqui a pouco. Só um detalhezinho, você viu essa história falando do xixi na rua, né? Que você estava comentando. Lá em Olinda, a polícia está usando as câmeras de segurança para fragar essas pessoas mal educadas para prender. Oh! Além do que, é atentado ao pudor, quer dizer, a pessoa vai ali na rua e a gente mulher se passa, eles não estão nem aí, tudo bom, tudo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Uma grande vergonha. Coisa feia. Obrigada, Adriana Quadro. É verdade, Catarina, é verdade, você é mulher, você sabe. Aqui na Bahia, assim, olha o pessoal lá, tudo bem. Eu digo, não é possível uma coisa dessas, é falta de vergonha demais, estão rindo. É pena com vocês, que vocês não são mulheres. A gente passando, uh, atentado ao pudor, oi. Alô, por favor, viu? Sim. É, mais mulher na rua hoje em dia. Olha, Mazinho, deixa, vamos mudar o rumo da prosa, falar de coisa muito séria, se bem que isso é sério também. Parece piada, mas não é não. Bom, agora, seríssima viagem, a visita do ministro da Saúde aqui à nossa capital. Ele veio para visitar unidades do setor de saúde, principalmente as que estão relacionadas ao atendimento público do pessoal, que curte o carnaval. Veja como foi a visita dele. O Hospital Geral do Estado foi o primeiro local a ser visitado pelo ministro Alexandre Padilha, na capital baiana. Estamos visitando todas as ações da saúde no carnaval. É importante que as pessoas saibam que, para que todo mundo possa se divertir com alegria e com segurança, a Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, desenvolve um conjunto de ações junto com as secretarias municipais. Então, temos aqui, nesse hospital, que recebe toda a carga de urgência e emergência, não só de Salvador, mas do Estado da Bahia, o Museu Unidade de Queimados, a Unidade de Trauma Ráquia Medular. Tem uma situação que nos preocupa muito, tem aumentado cada vez mais os acidentes de carro e de moto em todo o Brasil, em todos os estados. Por isso que a gente reforça no carnaval aquela frase que se beber não dirija. Você, além de estar se protegendo, pode estar protegendo a vida de outras pessoas. No hospital, o ministro ficou pouco mais de 20 minutos. A imprensa não teve acesso. Na saída, se mostrou satisfeito com o trabalho realizado durante a festa. É uma situação fora da rotina, mas que tem uma dedicação grande dos profissionais que estão trabalhando durante o carnaval para poder enfrentar essa situação. Durante a visita do ministro Alexandre Padilha, o secretário de Saúde do Estado, Jorge Sola, aproveitou para apresentar o projeto de ampliação do Hospital Geral do Estado. As obras estão previstas para começar em 2014. O ministro ficou interessado. Já apresentamos para ele o projeto básico, mostramos a ideia que está sendo conformada. E tenho certeza que teremos o apoio do Ministério da Saúde e mais esse projeto importante para a saúde da Bahia. O HGI vai completar 21 anos agora, início de abril. É, quem sabe, um bom presente. A gente apresentar no dia do aniversário o projeto da sua criação. Tomara, tomara. Nós vamos para um brevíssimo intervalo e voltamos com o seu Bahia Noir ao vivo em instante. Não saia daí. Música 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 Música